redes sociais, os brasileiros que participaram do Fórum Mundial da Unesco, que debateu a regulamentação das redes sociais, defenderam o aumento do controle estatal sobre o discurso na internet como forma de proteção da democracia, censura para defender a democracia. O evento foi realizado em Paris na última semana e teve a participação do Lula, do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, e do youtuber Felipe Neto. Constantino, é algo inacreditável, né? Vamos censurar, vamos controlar para preservar, para defender a democracia. Pois é, olha só, a primeira coisa a ser dita é que esse é um problema no mundo inteiro. Tem muita gente tentando, de alguma forma, regular redes sociais para impedir certos conteúdos.